Bom, te contar mais um capítulo da história Minha Vida em Duas Rodas. Eu, quando era pequena, como toda criança, amava bicicleta. Já contei essa história lá no outro post. Era louca pra ganhar uma bicicleta de aniversário, de Natal. Ganhei duas. A primeira parecia uma lambretinha, assim, vermelha. Tinha rodinha pequena, não a proporção normal de bicicleta. E foi onde eu aprendi a andar sem rodinha. E mais pra frente, acho que quando eu tinha uns 10 anos, eu ganhei uma bicicleta maior. Era uma calóide dobrável com roda branca. Ela era azul metálica, era a coisa mais linda. E essa bicicleta me acompanhou até ficar pequena pra mim. Eu subia o banco até o máximo do cano, assim, pra conseguir continuar andando com ela. E adorava, usava ela muito em Peruíbe, que era onde a minha família tinha casa de praia. E, puta, eu corri o mundo com aquela bicicleta. Fui e nem me viu, sabe assim? Agora, quando eu tinha uns 13, 14, sei lá, meu pai falou de me dar uma mobilete de presente. Uma viagem, porque a gente não tinha a menor condição de comprar uma mobilete. E, de todo jeito, eu não fazia a menor questão. Tipo, eu falei, eu tinha medo, sinceramente. De motor, sabe? De andar num troço motorizado. Eu não tinha a menor vontade de ter uma mobilete. E falei isso pro meu pai. Ele ficou até meio decepcionado, assim. Mas ele não precisou, né? Juntar dinheiro pra me dar uma mobilete. E a primeira vez que eu andei de moto na garupa de um conhecido meu, aliás, na verdade, era um ídolo meu. Era o Paulão que jogava basquete no Tietê. O Tietê tinha um time super forte de basquete, infanto-juvenil. E o Paulão tinha uma moto. E aí, um dia, eu andei de garupa, andei na garupa do Paulão, assim. Vamos dar uma volta. Já andou de moto? Nunca! Então, vamos dar uma volta no quarteirão. Eu morri de medo. Achei tudo muito bizarro. A posição do garupa, o joelho colado, assim, né? Tipo, que intimidade louca. E tudo. Subi ladeira, desci ladeira. Eu... Foi, assim, uma volta de montanha russa. E olha que ele não correu. Não passou por nenhuma situação, assim. As ruas super sossegadas lá de Santana, onde eu morava. Então, o fato é que moto nunca fez parte, assim, dos meus sonhos, das minhas ambições. Quando eu era pequena, os primos da minha mãe tinham duas motonas, assim, quinhentas cilindradas. Achava bonita, gostava de sentar em cima, mas, assim, ó, moto parada. Não queria... Vamos dar uma voltinha aqui com o titio? Não, obrigada. E eu... é... mudei de ideia em relação à moto quando eu comecei a fazer faculdade. Mas, antes de chegar nessa parte, contar outras experiências minhas, assim, aproximações de moto e que... e que não me... não me atraíram. Em 84... É, eu fui secretária de dois fotógrafos. E os dois tinham moto. E eles queriam que eu tirasse carta de moto pra... pra trabalhar... Eles falaram assim, eu deixo a moto na tua mão. Pô, vai ajudar muito a gente. Tem que entregar nota fiscal não sei onde. Tem que levar filme pra revelar. Tem que buscar prova. É... Você tem que aprender a andar de moto. A gente dá moto pra você andar. E eu fiquei apavorada que eles fizessem disso uma condição pra eu continuar trabalhando com eles. Porque eu, às vezes, andava na garupa com eles e eu morria de medo de andar na garupa. então desconversamos assim, eu falo não, não, deixa que eu levo eu levo de ônibus não tem problema nenhum. E naquela ocasião então também não tirei carta de moto. É... E como eu disse, né foi só quando eu entrei na faculdade que eu realmente mudei de ideia. Mas isso fica pro próximo capítulo. Tchau.